Música Boa noite senhores, aqui quem fala é o Luiz Fernando Salva Terra e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android e na aula de hoje nós vamos ver como passar parâmetros através de Activities nós vimos aí na aula passada como abrir Activities através do objeto Intente vimos também como funciona os parâmetros aí, com Intente Filtro e com as Actions e Categories e vimos como funcionam as Intentes Implícitas e Explícitas e agora vamos ver como passar parâmetros através das telas então aqui eu estou com a documentação de uma classe chamada Bundle o que é essa classe Bundle? a classe Bundle no Android, ela representa um objeto então aqui a declaração dela fala que é um Map para chave String com vários valores do tipo ParcelLabel a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte na classe com o Android ele não consegue passar objetos próprios de uma Activity para outra então como que é feito isso e por que ele implementa ele precisa implementar a interface ParcelLabel para conseguir serializar esse objeto vamos supor que nós temos uma classe Alunos então ele implementaria essa classe ParcelLabel, essa interface e depois ele conseguiria através dela serializar o objeto para bytes e transferi-lo através da troca de telas então é para isso que serve a interface ParcelLabel ela serializa o nosso objeto transforma ele em bytes e depois deserializa de volta para o objeto nós temos também uma outra interface que chama Serializable que essa interface a gente não precisa implementar muitos métodos ela é só você dar um implement Serializable e está pronto a ParcelLabel ela gera um pouco mais complicada porque você tem que criar um construtor que implemente um Parcel você tem que criar o Write for Parcel, enfim são inúmeros campos para você trabalhar com essa interface porém a diferença entre o ParcelLabel e o Serializable é que o ParcelLabel é mais performático então fica aí a dica para passar objetos entre telas objetos próprios nós precisamos que o nosso objeto próprio implemente a interface ParcelLabel ou Serializable os dados do tipo String internamente eles já fazem esse tratamento então não se preocupem em passar String entre telas então aqui a gente consegue fazer isso normalmente então vamos entrar aqui no nosso Presentation Mode e o que eu tenho aqui é basicamente um projeto em branco acabei de construir ele e o projeto chama Bundle Exemplo então se vocês criarem vou deixar mais ou menos aqui no encolhido para não atrapalhar tanto a visualização então se vocês criarem o projeto do zero é isso que vocês vão ver então vamos lá qual é a ideia daqui de hoje a ideia é criar um aplicativo onde tenha duas activities vamos fazer assim uma tela de bem-vindo e uma tela de login digamos assim né então e a tela de login vai mandar o nosso nome para a nossa tela de bem-vindo certo? é essa a ideia então vamos lá primeiramente vamos criar a nossa segunda tela né então como nós vimos se a gente criar pelo Java Class ele não declara a activity no nosso arquivo de manifest então nós podemos usar aí os recursos que a IDE disponibiliza para a gente e criar uma activity já programada para ser inserida dentro do arquivo manifest então new activity base activity empty activity uma activity vazia e aqui nós vamos chamar ela de tela 2 activity então o layout dela vai ser chamado de activity underline tela 2 e vamos importar da classe de compatibilidade né então aqui ele já dá um aviso se esse valor for falso a classe base activity vai ser a classe activity ao invés de app compact activity nós queremos o app compact activity então vamos dar um finish e está lá a nossa tela 2 com o arquivo de layout tela 2 então vamos mexer primeiro na nossa minha activity no nosso arquivo de layout e deixar ele pronto para implementar aí os nossos recursos primeiro nós vamos precisar de um text view onde nós vamos chamar ele de usuário vamos simular um login né usuário aqui eu não quero um relative layout eu quero um linear layout como nós já vimos o linear layout impida views umas um embaixo da outra adicionamos uma orientation vertical e depois criamos um edit text que vai ocupar aí na largura a tela inteira e na altura só o necessário e como nós vamos pegar o valor dele nós precisamos definir um ID para ele né então vai de edt underline nome vai ser esse o ID dela então depois vamos colocar uma margem né margem colocar 10dp e vamos aplicar isso aqui também para o nosso text view então aqui para evitar a fadiga vamos copiar e colar esse bloco novamente ctrl c ctrl v agora esse text view vai ser o text view senha e o ID dele vai ser edt underline senha certo vai ser esse o ID do nosso text view e é lógico que nós precisamos de um botão button wrap content wrap content só o necessário mesmo né e o ID dele vai ser btmlogin vai ser ele o ID dele opa faltou arroba mais ID aqui para incluir a nossa classe M então basicamente está pronto vamos dar um só um center aqui gravity layout gravity center para ele ficar centralizado aí bonitinho então basicamente o nosso arquivo de layout está pronto certo então o que nós vamos fazer antes disso nós vamos criar as nossas variáveis né vamos criar o nosso text view e tudo mais para achar mas antes vamos criar somente o botão porque aí ele vai disparar a ação então vamos lá eu não vou dar criar um objeto do tipo button setar ele depois chamar set um click list porque eu só preciso dele para isso então é muito mais fácil eu dar um findviewbyidr.id.ptnlogin e dar exatamente o set um click listener dele aqui dentro porque aí eu já consigo usar ele só para usar o click do click listener e não preciso criar botão e tudo mais espero que isso tenha ficado claro tá eu não preciso criar um objeto button caso eu queira somente setar o listener nele de click então aqui nós vamos criar o nosso objeto que vai ser um método private vai retornar a interface view on click listener e vai chamar on click login então vai receber parâmetros e o que esse método vai fazer ele vai retornar uma classe anônima que implementa a interface view on eu acho que ele já deu aqui pra gente aqui on click listener ele já implementa o método on click aqui faltando ponto e vírgula pronto então aqui dentro do on click é onde vai acontecer a mágica do clique do botão então o que que nós temos que fazer primeiro nós temos que puxar os valores que estão nos edit text então eu poderia criar aqui um edit text mas na hierarquia um edit text é um text view então nós poderemos fazer esse cast o text view é a super classe do edit text então eu vou chamar de txt login txt nome vai que vai receber como text view vamos fazer o cast aqui find view by id r.id .edt nome certo e depois também precisamos fazer o mesmo para a senha então txt senha recebe como text view find view by id r.id .edt senha então tá lá os nossos dois edit text devidamente achados no nosso layout então agora nós precisamos pegar os dados dele então vamos criar uma string para pegar esses dados eu vou chamar de nome que o que que ela vai receber ele vai pegar o txt ponto o text view ele tem um método chamado get text que é para a gente pegar o texto dele mas ele retorna um char sequence então se eu der um ponto e vírgula aqui ele vai dar errado então nós temos que converter ele para string com o método to string então tá lá precisamos repetir isso para a nossa senha string senha recebe txt senha ponto get text para pegar o texto ponto to string para converter para string certo agora a gente vai fazer uma simulação de login certo então o que que eu vou fazer se eu vou colocar aqui salvaterra ponto equals né que é para comparação de string nome ou seja se o nome salvaterra for igual a string nome e se se a senha for um dois três ponto equals senha então aí nós vamos navegar para a próxima tela então né se passar na validação navega para a próxima tela se não vamos dar um toast ponto make text o contexto que é a nossa main activity ponto diz porque nós estamos dentro de uma classe anônima login ou senha errados toast ponto len short ponto show faltou o ponto e veio o lado e fecha parênteses aqui né então se entrar nessa validação e for salvaterra o nome e a senha for igual a um dois três ele navega para a próxima tela então para navegar para a próxima tela nós sabemos que nós precisamos de um objeto do tipo intente que nós vamos chamar de it mesmo igual ali o intente nós precisamos saber onde estamos e para onde nós vamos porém agora nós estamos dentro de uma classe anônima né então nós precisamos do contexto que a main activity ponto diz e para onde nós vamos é tela dois activity ponto classe que nós precisamos referenciar diretamente o bytecode dela então depois disso nós já criamos o objeto intente agora vem do nosso bundle então nós vamos passar parâmetros com ele então vamos criar um objeto do tipo bundle eu vou chamar de parâmetros que é abrivação para parâmetros igual a new bundle né então 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 aqui eu tenho um atalho do parâmetros que eu posso colocar put all que é um dos objetos do tipo bundle um put binder que é do tipo unbinder para serviços um char char array float para valores primários int para valores primários enfim aqui vocês percebam que todos os valores primários eles conseguem passar por aqui em string querendo ou não pode ser considerado um valor primário também mas internamente saibam que internamente ele implementa a interface parcellable então eu vou colocar um put string o primeiro que ele pede é uma chave essa chave vai ser utilizada para recuperar o objeto depois de passado tá então vou colocar aqui um nome e no valor eu vou colocar salva a tela certo então aqui nós estamos enfiando dentro do nosso objeto do tipo bundle um chave valor a chave é o nome e o valor é salva a tela então depois disso nós precisamos anexar ele a nossa int e teto é o ponto put extras e ele recebe um bundle como parâmetro e aqui passamos o parâmetro que é o nosso objeto do tipo bundle então tá lá o nosso objeto do tipo bundle sendo passado para a nossa intente e nossa intente sendo disparada para a nossa activity isso aqui poderia ser resumido com o atalho da própria classe intente a nossa classe intente tem um put extra e ele coloca aqui diretamente o bundle então nós poderíamos colocar aqui nome e valor desculpa então assim saibam que esse atalho a gente não precisa criar o objeto bundle mas internamente o que ele faz ele cria o objeto bundle para a gente é só um atalho é só uma frescurite para os desenvolvedores mas internamente ele trabalha com o objeto do tipo bundle tá legal eu internamente costumo usar o atalho que é muito mais rápido lógico então depois de criado nós precisamos recuperar o objeto na nossa main activity certo aliás está faltando só setar aqui o quick né pessoal então vamos copiar aqui o método e colar aqui o on quick login então como nós vamos fazer para pegar esses objetos passados como parâmetro depois porque agora a gente já está passando né então como a gente vai recuperar então vamos na nossa tela 2.activity e vamos recuperar isso aí então a gente vai criar um objeto tipo bundle args que são os argumentos passados vai receber get intent o que esse get intent faz ele recupera a intent que foi disparada para abrir essa tela tá cabe ao desenvolvedor checar se esse método vai retornar nulo ou não porque se essa tela for a main activity não disparou nenhum intent certo então esse get intent vai ser nulo então vamos lá .get extras e podem ver que pela anotação aqui do método ele retorna um bundle e é onde a gente está jogando ele aqui nos arcs certo então uma vez com o bundle e vamos vamos recuperar os valores string nome que nós estamos passando o nome com o parâmetro recebe arcs.getString e aqui a única coisa que ele pede é a chave que nós usamos na main activity então a chave que nós usamos é nome então nós podemos vir aqui e colocar nome pronto uma vez já com o valor de string recuperado nós podemos atualizar a view mas nós não criamos uma view está vazio aqui então vamos criar a view vou deixar esse relative layout aqui mesmo se não está que text view aqui wrap content wrap content ig ou mais ig txt nome tela 2 center parent true que é um relative layout então vamos voltar então vamos voltar na tela 2 e vamos achar o text view text view txt recebe com text view opa find view by id r.id .txt nome tela 2 uma vez que nós já temos o text view achado é só a gente pegar ele e dar um set text aqui nós vamos colocar aqui a variável tipo nome vamos concatenar aqui né mais seja bem vindo vamos colocar uma virgulazinha aqui também seja bem vindo para ficar bonitinho então basicamente é isso nós conseguimos recuperar o objeto intente que disparou a ação para abrir a tela através do método getIntent e através do método getExtras nós podemos verificar se existem objetos anexados a essa intente quando foi passado por parâmetro aqui cabe um parênteses porque muita gente se confunde né porque a gente está acostumado a trabalhar com objetos cruz e passados como parâmetro então muita gente se confunde na hora de passar parâmetros até mesmo no Swift para trabalhar com iOS não é necessário desse tipo de coisa porque é uma arquitetura mais sólida né então aqui como nós temos o Java por trás dos panos nós temos toda a JVM o Dalvik e o sistema operacional com o kernel em Linux isso é necessário para a utilização e acreditem em mim um objeto que implementa interface parceleible pode parecer pouca coisa para objetos pequenos mas quando nós estamos trabalhando com listas de objetos muito complexos e com vários valores pode ter casos uma vez que você vai passar uma lista de objetos com 200 objetos para uma outra tela 200 objetos pode parecer pouco mas pode ter casos que você vai passar mil objetos dois mil objetos então implementar a interface parceleible é muito importante nesse caso para resolver esse problema de passagem de objetos e também da memória limitada que nós temos nos recursos hoje em dia dos dispositivos androids como memória RAM processador e tudo mais então espero que isso tenha ficado claro e agora só falta nós compilarmos o projeto aqui né então vamos sair do presentation mode e compilar ele aqui então está lá pessoal já compilou a nossa aplicação e está aqui o nosso emulador aberto com o nosso aplicativo então antes vamos validar algum nome qualquer e uma senha errada então vamos clicar no login e dar login sem errada porque caiu aqui no nosso else certo então agora vamos validar aqui a nossa validação certa vamos estar aqui sala terra na senha vamos digitar 123 e clicar para login então está lá a nossa tela aberta porém aqui no código faltou uma linha essa versão que está rodando aqui no emulador é uma outra versão do APK faltou a gente usar o start activity e tente porque senão ele não iria abrir a tela então não esqueçam de colocar o start activity intente caso contrário o intente não vai ser disparado ele vai cair na validação vai criar o bundle vai colocar dentro da intente e não vai disparar essa intente então é esse o fundamento por trás de como passar parâmetro entre telas entre activities nós também vamos ver mais para frente como usar mesmo a interface parça label na prática como criar o seu próprio objeto quando nós formos entrar no projeto da drogaria eu só quero ter certeza que vocês tenham um conhecimento bom de teoria caso contrário o projeto vai ficar meio inviável e vocês vão ter muitos problemas de entendimento e tudo mais então é isso que eu queria passar para vocês nessa aula espero que tenha ficado bem claro como funciona o bundle como ele trata os objetos como você coloca dados dentro com o putstring ou então se você tivesse um objeto próprio como você colocasse colocaria parâmetro .putparcellable e aí você colocaria um parcellable um objeto que implementa o parcellable até mesmo uma lista de objetos que implementam o parcellable com o putparcellable arraylist certo então é bem tranquilo essa parte só esse tweakzinho essa pegadinha que é diferente das outras linguagens porque o Android usa a arquitetura Java e com os bytecodes e JVM e tudo mais bom pessoal por hoje é só vou ficando por aqui dúvidas e sugestões por favor deixem nos comentários não esqueçam de curtir e compartilhar o canal e qualquer coisa só me mandar um e-mail abraços tchau 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 tchau